Bem amigos, está começando o final. Última viagem, o último dia de ir com meus amigos, com meus guerreiros, com meus aventureiros. Vem cá, meu aventureiro. Olha isso no vídeo também, o último vídeo aqui em Portugal. E aí? Último vídeo dessa vez, né? Quem sabe? Aí tem outra, se Deus quiser. Estamos aqui na Praça do Comércio. Tudo começou onde chegamos, passamos o final de ano aqui. Maravilhoso. E cá estamos de volta. Epa! Ela chegou, você reconheceu o local aqui? Não. Não reconheceu porque ela veio à noite, né? E agora de dia é outro local, né mãe? Está emocionada? Fique triste não, nós vamos se ver de novo. Em breve nós nos veremos de novo. Está bem? Triste não, vai dar tudo certo. Bora, que é o último dia. Vamos curtir, deixa para chorar no final do vídeo. Vamos ficar alegre aí. Vamos lá, gente. Curtir aqui o último dia. Um dos últimos passeios. O que eu vou fazer? Vou dar uma dica para vocês. Olha aqui. A gente pegou um passeio de barco, que é o transporte público. Saiu por 10, 9 euros os três ida e volta. Então é 1,50. A gente vai sair de Lisboa e vamos para Margem Sul, lá em Cacilhas. Onde tem uma caravela e um submarino. É um lugar interessante de conhecer. E a viagem de barco também é interessante porque a gente vai vendo a ponte. Vamos lá, piratas do Caribe. Vamos embarcar aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do transporte público de Lisboa. Um barcão grandão. Vamos ver se a gente consegue ir no segundo andar aí e pegar uma vista boa. Vamos sentar do lado direito, para a gente ter vista da ponte aqui. Olha aí. Então o barco estaciona aqui. E muitas pessoas utilizam esse transporte no dia a dia. Vai para casa, vem trabalhar. Vai usando o barco aí para ir para a escola, para ir visitar alguém. Sobra as escadas aí. Vamos lá, para a direita, para a direita. Para a direita. Para a direita deve ter uma escada que tem. Aqui, a gente vai subir a escada. Então, olha só. Parece um ônibus gigante. Vários assentos iguais de ônibus. De autocarro. A gente tem dois andares. Opa, não cai não. No finalzinho da aventura caiu, minha filha. Aguentou o frio, aguentou tudo mais. Olha, não cai não, cai não. Quase caiu lá na França também, né? É. Vai, senta. Opa. Olha lá, onde é que esperou? Tá emocionado com a... Não, não chega a emocionar, né? Mas é bem legalzinho. Olha, me tirou agora, olha. E aí, tá emocionada? Sempre, né? Você sabe. Você tem que morrer. Bruno, quando eu era criança, no Recife, tinha uns barcos desses aqui, que a gente atravessava de uma margem para a outra lá no Recife. Há muitos anos atrás. Ah, ele já é acostumado, já é pirata do caribe aí. Aqui não tinha dois andares, era uma lancha de barcos que você pagava uma passagem para dar uma solta. É isso, pessoal. Estamos acomodados aqui no barquinho. E agora vamos lá fazer essa travessia. E agora, vamos lá. Desembarcamos, e aí, foi boa aventura? Muito boa, legal pra caramba Só que muito rápida Muito rápida, vai ter a volta ainda Bora aqui agora explorar um pouquinho Cacilhas Desembarcamos E vamos agora conhecer um pouquinho aqui de Cacilhas Quem sabe ir ao Cristo Rei Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora Então aqui, um lugar excelente pra tirar fotos A gente já tirou várias fotinhas E agora vamos ver as caravelas Ali a caravela e o submarino Olha aí o submarino Barracuda E ali ao lado está a caravela Estamos aqui visitando esses dois pontos turísticos Aqui da margem sul, de Cacilhas É bem bonito o submarino E a caravela é mais bonita ainda Vamos passar ali do lado Vamos ver se a gente sobe nela Eu nunca entrei nessa caravela aí Mais um passeio que eu nunca fiz E vou fazer agora, hein Vamos entrar no submarino E na fragata É Eles vieram aqui, eu estou fazendo um passeio Que nunca fiz antes Fragata Dom Fernando II e Glória Uma viagem no tempo Vamos embora Então é só a fragata que a gente vai visitar Que o submarino não está aberto a visitas Jack, espero Jack, espero E Maria, espero Estamos subindo aqui Entrando no barquinho Então tem essa Plata Essa rampinha, né E é muito legal a sensação De estar Entrando nesse navio Que ele deu várias voltas ao mundo E navegou Não que deu várias voltas ao mundo Mas o que ele percorreu É o equivalente a várias voltas ao mundo Estamos aqui no convés Primeira vez que eu entro numa fragata Ela fazia a ligação de Portugal, Índia Foi construído com madeiras da Índia E o circuito começa por aqui, viu Olha aqui a plaquinha dizendo O circuito começa por aqui Aqui começa As coisas do Do convés Como que era o convés antigamente Como que servia tudo Vamos ver os canhões ali É o mais interessante Parece, né Negócio para levar Vamos ver Capoeiras Não existindo meio de conservação Essas serviam para o transporte de aves É isso mesmo Que forneciam ovos E constituíam parte importante Da alimentação a bordo Aí Pronto, era Então servia como Pesadinho Esses baldes aí Devia ser para apagar incêndio Ou para juntar água Olha aqui, ó Chaleiras São usadas como suporte Para os baldes Que continuam sempre Água proveniente das chuvas É isso mesmo Juntar água das chuvas aí Água limpa, né? É, água limpa da chuva Aqui os equipamentos Para você Operar aí Acredito que operar os Os canhões Tudo mais A bucha de canhão ali Olha o canhão aqui Aí é potência Aqui que é mais da hora, hein? Olha o canhão Pense numa potência Era estes canhões Bonitão Bonitinho aqui Encontrei aqui As latrinas do barco Olha lá Era aquelas coisinhas ali Né? Era o seu Banheiro do pessoal Era aqui Então você vinha aqui nessa parte Fazia a sua necessidade aí E ia lá direto para o mar E aqui Dona Rosana Vamos embora Aqui, ó Tem os mastros, né? Lá em cima era chamado de caralho E o Castigo dos marinheiros Quando fazia alguma coisa errada Era ir lá pro caralho Ficar observando Então vai para a casa do caralho Vai lá pra cima, entendeu? Por isso daí a palavra mal Que surgiu Mas antigamente, caralho Era só isso aqui Põe castigo nisso, hein? Porque para ir lá pra cima Você tinha que ir por essas redes aqui, ó Então imagina O barco balançando E você subindo nessas cordas aqui Estilo Jack Sparrow mesmo, viu? Vamos embora aí Vamos embora Já visitamos o Converse Agora nós vamos para Parte de baixo Que eu não sei como se chama Mas vai descobrir agora Deve ter alguma orientação aqui Rapaz Uma escada bem curtinha Cenário de filme? Cenário de filme Aventura do Jack Sparrow Olha aí Bonito mesmo, hein? Ah, tem reconstruição lá no fundo Caramba, muitos canhões Basicamente Era só canhões Tome canhão Pra todos os lados aí Que da hora Aqui embaixo tem uma sala de jantar Olha a coisa bonita Será que vai dar pra ir lá? Vamos ver daqui a pouco, hein? Valendo a pena 5 euros pra você entrar aqui nessa fragata Um passeio Um passeio Super interessante Caramba Mesa de cerimônia Olha lá Uma, duas, três, quatro Só seis cadeiras Cinco taças Mas isso devia balançar aqui só, hein? Os talheres Olha que coisa linda Cinco taças E dois pratos Seis talheres Pra cada pessoa É Colher de sopa Faca Garfo Colher de sobremesa E garfo de sobremesa E ali Cinco copos Pra cada um Caramba Bonita, hein? Pode vir Ficar os comandantes Aqui Os bambambá Né? Olha que da hora, gente Salinha pra você tomar café É Vestiário do comandante Aqui Aqui É a sala de trabalho Do comandante Olha o comandante aí Olha o comandante Tá tudo? Tudo bem? É isso O que que é o que? Aqui é Alojamento privado Do comandante Olha aí Bonita, hein? Caminha Pá Da hora Como é que é? Eu tava me sentindo Como se eu tivesse Passado da cena De um filme Nem que seja Com Segurante É mesmo? Ou com uma atriz Pra esse tal Parece mesmo Aqui, ó Top demais Que é pra combater Possíveis incêndios Tem essas bombas aqui Jogar água pra dentro Caraca É muito da hora E eu passei várias vezes Por essa parada aqui E nunca entrei Nunca tive A vontade de entrar Tive vontade Mas acabei não entrando Sei lá Correria do dia a dia Acabei não entrando aqui Ali eu acho que é Onde? Caraca aí, ó Seram quatro homens Pra operar um canhão Aqui eu achei que eram Para presos Mas não Era pra algum marinheiro Que fizesse alguma coisa errada Ficava aí 24 horas preso Sem tomar água E sem comer nada De boa, né? Ficar aí descansando Suave Mas era pra ser Viver exemplo Pra os outros Não infringir as regras Exatamente Graças a Deus Um ano de Cadê o ano? 1856 Esse castigo corporal Foi abolido E aqui, ó As munições dos canhões Aqui, ó Pense Levar uma balada dessa aqui Dá pra tirar, hein? Quer pegar pra sentir o peso? Pega aí Pega aí Veja se é pesada Meu Deus É É muito pesada Quantos quilos, mais ou menos? Ah, eu acho que tem uns Oito quilos Caraca É pesado, hein? 10 quilos 10 quilos de ferro aí, ó Exato Já visitamos aqui O primeiro piso Já tirou várias fotos, né, dona Rua? Cenário de filme Cenário de filme Agora vamos pro segundo Pro terceiro piso aqui Do barco Eita Você já tava aí dentro, né? É, aqui tem bastante coisa legal Pra ver também Tem? Você já virou marinheiro aí já? Você é o comandante, né, Jack Sparrow? Vamos ver o porão do navio agora Rapaz, essas escadas aqui Quase não cabem o pé Metade do pé fica pra fora O cara tinha que ser Bom de equilíbrio, viu? Aí Estamos entrando Olha que da hora As espadas As espadas aqui Estão todas acorrentadas Aqui As Como é que é o nome dessa arma? Carabina Garruxa Tá aí Tá aí Parece um fuzil, né? Não é fuzil, não tem o nome Parece Bacamarte Bacamarte A espada de verdade É isso aí Agora a gente vai Seguindo aqui na visitação Olha Uma pintura E aqui Tá aparecendo Refeitório Alojamento Né? Onde o pessoal Vivia Aqui o cara tocando Tem até musiquinha aí Pra refeição Obra social Dom Fernando Glória e tal Tinha instrumentos musicais E aqui era onde o pessoal Ficava aí Caraca Que eu devia balançar Eu fico só imaginando Olha a diferença Aqui observem a diferença Dos talheres lá Dos comandantes Aqui pros Pros marinheiros Então é tudo de ferro Mais simples Lá a gente viu que tinha Seis talheres Aqui só tem três talheres Pra cada um Uma caneca O cara aqui fazendo alguma coisa Esculpindo né Devia ter que fazer Muito passatempo Tinha nada que fazer Dentro do navio Dias e dias no mar Aqui devia ser o rancheiro Os nós Os nós de marinheiro Devia ficar prendendo os nós ali Caraca Tem até enfermaria gente Tem aqui ó Nossa Olha a caminha dos caras Como era pequena Aqui era Alojamento de passageiros Então podia ter passageiros também Viajando junto aí Num navio de guerra Ô coragem de viajar Imagina Você tá viajando Do nada Começa um combate aí Aqui todo equipamento De corda Que era utilizado aí Para o navio Esse aqui já deve ser Mais novo né Equipamento de incêndio novo Aqui Aqui a enfermaria E é legal Que tem as representações né Olha a carinha Do rapaz aqui Machucado Ô meu Deus O machucou E o doutor Tá bem bravo com ele Que ele se machucou O que é que você Tava aprontando meu filho Você foi aprontar Falei pra você Não correr Você foi correr Deu ruim Aí Aqui ó Então Aqui Eita Olha ali Dos marinheiros Como que era Como que eles dormiam Meu Deus do céu Mas eu acho que era melhor Dormir na rede Que aí enquanto O navio balançava Ela se mantinha Não é uma maca Aqui gente Aqui não é Aqui é a parte Do pessoal Que tava machucado Né Bora Bora seguir Aqui o passeio Olha lá Mas aqui dá pra ver Lá embaixo O que é que tem Lá embaixo Só os porão Mesmo né As coisas guardadas Lá embaixo Um oratório A Nossa Senhora Uma cruzinha ali O lugar pra colocar Água benta A imagem de Nossa Senhora Aqui pro pessoal Rezar E tem mais coisas Aqui ó Botica Acredito que era Farmácia Antigamente era Botica Que se chamava Camarote do cirurgião A casa do cirurgião O quartinho do cirurgião Aqui O camarote Do navegador O navegador Ficava aqui nesse quarto Tá bonitão Aí meu filho Bora E aqui tem mais uma sala Essa sala aqui É Câmara dos oficiais Os oficiais Comiam aqui Nesta parte aqui Hum Que coisa seca Vambora Rapaz E a visita é boa mesmo Tem mais uma escada Pra descer Agora a gente vai Pro fundo do fundo Do navio Esse já é o terceiro Escada que a gente desce A gente desceu Já duas Vamos na terceira Aqui ó Aqui sim Paiol de velas Onde o cara Consertava as velas aí Caraca Aqui dá agonia Já fica parecendo Um submarino Já dá uma caustrofobia Se ele tem caustrofobia Não vem aqui não Carpintaria Pra arrumar as paradas Que dessem ruim no barco E tudo isso com balanço do mar Imagina Você fazer todo esse trabalho aí Com o navio balançando Carpintaria E costurar Costurar a vela aqui Tudo com o navio Balançando pra caramba Mas acho que quanto mais baixo Menos balança Aqui ó Aqui ó Rapaz Alojamento Alojamento aqui Não é Paiol de pólvora Que guardava as pólvoras Arrecadação Então dá pra ver ali Que era isolado Com pedra Pra não entrar água né Pra poder A pólvora se manter inteira E poder disparar na hora Casa das luzes Casa das luzes Casa da pólvora Rapaz Era interessante essa visita aqui Que susto Cuidado Quase tu ia caindo aí né Ai que medo E aqui é o Não filmei o susto dela Aqui é o casco A gente consegue ver A quilha do navio aí E aqui é um Paiol de mantimentos Da hora demais Eu não vi Alojamento dos marinheiros Devem notar Deve ser essas portinhas Paiol do artilheiro Não é Paiol do artilheiro Não tem mesmo Bom Acabou a visita no barquinho Vamos subir Corre lá pra fora Corre que eu tô apertado Agora pra finalizar O nosso passeio O que é que nós vai fazer Vamos beber Beber e comer Vamos beber e comer Que está dando Está dando hora de fome Está dando a hora de Vamos curtir agora Um bar Muito legal Vocês vão gostar de ver Acompanha aí a gente Nessa caminhada aqui Que você vai Curtir esse bar Depois eu deixo o nome do bar Pra vocês Estamos caminhando aqui Na beira do rio E este é o caminho Que vai levar a gente Até o restaurante O que passa com essa criatura aqui? Está emocionada Porque é o último dia Hoje é um dia De felicidade E ao mesmo tempo Tristeza, né? Já está chorando Aí sai do Brasil Quando veio pra cá Chorava por causa do neto Da mãe Dos filhos Da mãe Agora está indo embora Já está chorando Por causa do outro filho Macho velho Vai deixar aí A minha vida Foi feita sempre De despedidas Eu convivi com os meus pais Durante 19 anos E depois eu casei Saí E sempre foi despedida Então despedida É muito triste E um dia É de terminar Essas despedidas Despedidas e reencontros É Os reencontros Só tem graça Porque tem as despedidas Se não tiver Quando eu fui pra São Paulo Eu chorei durante 3 anos Que saudade da minha mãe Do meu pai Da minha família Quando você foi pra São Paulo Com 19 anos É Chorou até os 20 Já estava com 20 Chorou até os 23 anos É Aí eu nasci Tu parou de chorar Sim É menina É que aí Ficou mais preenchido O tempo O vazio Tudo E aí foi completando a família Chegou o nosso querido Arthur também E aí a gente vai amadurecendo Né? É Mas as despedidas não terminaram E daqui a pouco tem mais uma despedida Inevitavelmente Mais cedo ou mais tarde Vai chegar a hora De você ter de se despedir Daquela pessoa que você ama Por isso Valorize Cada minuto Com aquela pessoa que é importante pra você Como já diria aquela música É preciso amar Como se não houvesse amanhã Pois a gente não sabe se vai haver um amanhã E pra nós Infelizmente Chegou um dos momentos mais tristes E dolorosos dessa viagem A hora De dar tchau pros meus pais Eu te espero No próximo vídeo Tchau E aí